Música Salve família! E aí molecada, como é que você está na palhaçada moleque? Bom galera, antes de começar esse vídeo aqui Que foi uma palhaçada lá no parque lá Mano, trombamos uns moleque lá É, acho que acompanha o canal, manda um salve pra molecada lá Mandar um salve também pro Irineu Que os caras pediu pra mim mandar um salve pro Irineu É na cachorra! E também pra falar aí que no final desse vídeo aqui vai ter salve Então galera, antes de começar o vídeo aí Vamos se inscrever no canal, apertar ali o botãozinho do like ali E ativar o sininho pra chegar todas as notificações pra vocês, carai! Vamos acompanhar aí o vidinho aí do parque aí Que ficou uma palhaçada só, mano Vamos galera! Hoje o rolê vai ser diferente, moleque! Estamos aqui no golzinho 1.70 Ele é 16 válvulas e distribuído Bom galera, antes de começar o vídeo Vamos se inscrever no canal E mano, hoje o rolê vai ser no parque, moleque! Estamos lá no Beto Carreiro É... Já estamos aqui em Santa Catarina Acabamos de chegar Estamos aí no rolê aí O meu pai, minha mãe e o Maico E minha namorada Olha lá! Todo mundo na palhaçada E mano, foram 47 horas de viagens E pagamos 263 pedágio Fora a ocasião, moleque! E o Gordinho tá vindo ali atrás com o Niel No golzinho também E já andamos 1.427 quilômetros Beleza? Bom galera, estamos chegando quase no parque ali E eu vou gravar para vocês lá os brinquedos que tem Tudo apalhaçada, tá ligado? Que o bagulho é louco mesmo E vai acompanhando aí Que hoje vai ser um dele vlog, moleque! Vamos que vamos que o bagulho é louco, beleza? Se inscreva no canal Deixa o like E partiu o parque, moleque! Fui! Bom galera, chegamos aqui Você entrega um papel aqui É R$20,00 por pessoa Você anda em tudo na palhaçada E vamos lá andar nos brinquedos, né? Ver se a gente tem coragem Se a gente não tem na palhaçada E... Eu tenho um N46 Vamos ver, vamos ver aqui o medo É fora Espera aí, vamos ver, vamos ver Não vai dar Pode guardar embora Vai lá, Gordinho Vamos ver se o Gordinho tem 1,30 Eu não tenho 1,30 Vai, tenta ver lá Média, sim, apoia do lado 1,30, não tem 1,30 1,30 eu tenho... Beleza, tem um gol Não tem 1,30 também Olha ali, olha o tonto Faz ideia E é isso aí Vamos para o Guielu Vamos ver o parque, moleque Valeu, patrão E aí, olha Os caras daí É tudo argentino, moleque Dá uma errada na palhaçada, cachorro Olha aí, olha Tem kamikaze Tem aquele evolution Tem os trouxas ali Tirando foto Tem o palhaço Que também trabalha com nós lá E aí, cachorro? O moleque interrompeu aqui? Mano, vamos andar nos brinquedos Vamos lá ver essa palhaçada, cachorro Moleque, tô aqui no rotor, cachorro Dá uma errada aí, ó Molecada, só tem nóis no brinquedo Deve ser legal pra acabar esse brinquedo Aí, ó E... Mano, eu acabei de tomar remédio, velho Eu vou entrar no barulho que gira Você acredita? Olha aí Dá uma errada Vamos filmar mais a cara da turma aqui, mano Olha a cara da molecada Da palhaçada, moleque Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Não vai mais não Agora eu não vou Vamos lá Tá comigo Grande coisa Vocês viram aí? Esse daí é o tal do elevador, cachorro Vamos ver se não é vai nessa palhaçada aí, mano Agora é nossa vez, cachorro Vamos ver essa palhaçada aí, mano E aí, moleca, agora a palhaçada vai ser daquele jeito, moleque Mor, dá um salve lá Oi E aí, Michael Dá uma errada aqui, palhaça Nossa Vamos ver Vai subir com a liberdade Então, vai Eu tô sentindo meu coração Um, dois, três Mano, o bagulho inventou nada, viado Ah, mano Dois mil anos depois Mano, sempre é Louco, mano Ah, tá boa Você é louco, viado Puta gelo no cu, viado Mano Eu nunca mais vou nesse brinquedo Ai Vem, parece que eu vou com a vaca ali Sua porra Eu não consigo ir daqui O que que eu tô fazendo na minha boca Eu nunca mais Por que que eu peço na frente E aí, galera Agora o gordinho tá na palhaçada lá Vamos ver, mano Vamos ver, moleque Dois mil anos depois O gordinho tem que ver sua cara, viado Você é louco, mano Ô, gordinho Fala pra molecada Você achou aí, caralho Onde você tava, ô, gay Ali, ó Mas dá uma vontade de mijar, viado Pô, o bagulho é louco, galera Sem zoeira, mano O gordinho que sobe Parece que vai jogar você pra cima, mano Vê lá Vamos pro outro brinquedo, moleque Salve, família Agora Ô, moço Você tá tirando? Tomei Ó, rap, agora o gordinho tá na palhaçada, moleque Uh Agora o gordinho tá dando um rolezão aqui de carrinho de batida Tome, ô, louco, molequinho Peraí, rap Toma, chão Louco, mano Nossa Salve, caralho Sai, porra Ô, louca, a galera tá tudo em cima de mim, mano E aqui não é vaco, mano, não é uma palhaçada Toma, vacilão E agora, pode passar Ó, ó Bom, galera Agora vai andar nesse famoso kamikaze, cachorro Dá uma olhada na palhaçada, moleque Esse brinquedo aí, ele foi inventado no ano de 1762 E ele tem por opção transformar as pessoas, os caras do corpo pra baixo Transmitindo tudo aquilo que eles querem, entendeu? E, mano, o bagunho é chave Vamos andar lá pra uma via Vamos, vamos, vamos lá Vamos lá Vai no kamikaze, vai dar uma olhada no jeito tanto gordinho Tá até pálido, mano Ele tá em choque, viado Mas não é só ele, não Ele também E aí, Neil Tá suave, brinquedo Mano, olha o jeito que alguém passa ali, ó Passa raspando, viado, ó Ó Ficou aí, ano Presta só Nossa, eu não sei não, mano Sabe aquele negócio de premonição? Eu tô promelozando Como que fala? Então, fala premonizando É premonição, né? Tá premoniçando alguma coisa Premoniçando Isso aí que você disse é tudo burrice Burrice Eu não Não consigo gravar muito bem o que você falou Porque você fala de uma maneira burra Bom, galera, estamos montando aqui na palhaçada, moleque E o barulho tá louco Tá louco, tio Ó, aqui é a sensação Ó, pera, viado Colocar aqui o aparelho Travou, já era Eu também travou, mano Verificando chave, seu lar Vou encaixar tudo aqui, apanhaçado aqui, mano Menor, como é que tá o coração? O coração tá batendo E aí, Neil Como é que tá o coração aí, Neil? Vamos, Neil Como é que tá o coração? Vai que vai Vai, de color É sério? Ó, o Gordinho desceu Eu sou rei O Gordinho desceu, mano O Gordinho desceu, mano Desceu mesmo? É, vou dar uma escondida na câmera aqui pro cara não rir Eu já volto Mano, o bagulho tá funcionando, Neil Puta que o pariu Esse negócio vai cair, Neil Puta que o pariu Puta frio Ai, tá bom, mano Ai, tá Senta Ai, ai, ai Nossa, meu Deus Minha puta tá saindo do negócio Puta que o pariu Ai, ai, ai Nossa, meu Deus Vai cair Nossa Vai cair, Neil Ai, ai É da porra, viado Ele vai que ele trova Ai, ai É da porra É da porra É da porra Ai, ai Ai, nossa Ai, nossa Vai 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 Ai, nossa Ai, nossa Olha o linho Tá saindo do negócio Ai, caralho Ai, ai Ai, meu Deus Eu vou matar o negócio Ai, nossa Ai, nossa 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 Ai Ai, nossa Respira, respira do melhor, respira, puta que é o barulho, galera, bagulho é louco, tá louco, puta que é o barulho, nossa senhora, mano, bagulho, e aí, caralho, e aí, rapaz, sua vez, vai caralho, o que que foi? Não sei, alguma coisa, mas o melhor, agora vai cair, agora não é, tá doendo, o que que tá doendo, o que, olha aí Neil, olha aí Neil, cachorro, bordou, bordou, nossa, o que que foi, ele tá em choque, como que faz, fala pra mim, a correntinha, bagulho é louco, mãe, mãe, mano, senão era tio, esse negócio aqui, ai, quem é, tá porra essa buzeta, mano, desculpa não, bagulho é louco? Ô gordinho cagou! Ô gordinho, vai, 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 um, dois, três, e, vai... Ô gordinho, vai, 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 um, dois, três, e... Ô gordinho! Porra, Guardinho! Vai, acabou. Que é ele, menor? O que você achou? O que você achou? Não sei o que eu falava. Nossa, a emoção, gente. Não é, galera. Sabe o que acontece? O bagulho, mano, parece que você vai cair pra baixo, viado. Entendeu? Fica pra frente e pra trás. Por isso que o moleque ficou com os overmês. Eu vou focar o zoom nele. Fica vendo. Nossa, viado. Olha essa cara. Mano, o bagulho é louco, viado. Sem zoeira. Kamikaze. Vamos dar vai rolando essa palhaçada aí. E aí, Nego, o que você achou, palhaça? Nossa, eu achei muito impressionante. Mas depois dos primeiros 30 minutos... Ah, cala a boca, é nóis, caralho! Bom, rapa, agora, mano, tô aqui no tiro ao alto. E, mano, vou derrubar o moto depois. É, coloca na frente. Primeiro vamos ver o Lin. Vai lá, Lin, que você vai derrubar, cachorro. Olha lá, ó. Olha lá, o Lin, ó. Olha lá. Vou tocar até o fundo. Errou. Não quero mais jogar esse negócio que é... Vou derrubar ele. Olha o Lin, ó. Mano, não vai derrubar nada essa porra aí. Bom, rapa, vamos falar tchau no parque aí, ó. Tchau, mas nem bora, mano. E aí, se vocês aí for o parque, ia a nóis. Fala, irmão. Até mais. E agora, galera, né? Vai lá comer uma pizza, cachorro. Vamos que vamos aí. É, não adentro dos brinquedos aí, porque, mano, a barriga da gente não aguenta apaiassada, entendeu? E é isso aí. Agora vamos lá comer uma pizza lá e vendo o que vai dar essa apaiassada. Vamos que vamos, cachorro. Bom, vira aí, rapa. Foi um rolezinho com a família, pá, o parque tá aqui na cidade, parque mó top. Mas dá pra se divertir um pouco, tá ligado? É bom de vez em quando você sair da rotina e dar uma apaiassada lá na vida, mano. O bagulho é louco. Bom, galera, quero falar outra coisa pra vocês aí, ó. Sobre o último vídeo que eu postei. Mano, eu pedi 300 likes do bagulho, mano. Dá uma olhada com o que tá já, apaiassada. É, foi isso mesmo que vocês viram, mano. 552 likes, moleque. Só agradeço vocês, mano. Vocês são foda, moleque. Só agradeço de coração mesmo, mano. Valeu. Então vamos começar com o salve aí, senão vai ficar muito grande o vídeo. Bom, galera, primeiro salve eu quero mandar pro Gordinho da Falco. É, mano, infelizmente ele acabou sofrendo um acidente essa semana aí. É, teve uma fratura na perna aí, perto do joelho aí. E tá se recuperando aí já. Gordinho, tamo junto, moleque. Logo, logo é nóis no rolê, molecote. É. É, também quero mandar um salve aí pra minha namorada. É, pro meu pai, pra minha mãe, pro Niel, pro de menor, pra todo mundo que tava no rolê com nóis no parque, é nóis, caralho. Gustavo Gomes, São Luís, Montebello, moleque. É, salve cachorro, tamo junto, caralho. Dini, Mil Grau, é nóis, moleque. Gabriel, GB, tamo junto, cachorro. Anderson, Souza, é nóis, moleque. Grau de Rua, tamo junto, caralho. Lucas, Chenon, é nóis, moleque. 4.3, V6, é nóis, moleque. Antônio Aldo, é nóis, moleque. Tamo junto. Jonathan, Barra do Corda, Maranhão, é nóis, moleque. Tamo junto a galera de Maranhão em peso aí, hein. Vamo que vamo, caralho. Adrian, da Fan, 125, adulterada, é nóis, moleque. Daniel Sabino, Montes Claros, é nóis, cachorro. Márcio Silva, é nóis, moleque. Máfia dos Canhão, é nóis, cachorro. Juninho Serve, é nóis, moleque. Edstone, da Bross, é nóis, cachorro. William Carvalho, é nóis, moleque. De Chava no Grau, é nóis, moleque. Tamo junto aí, canal, tá bombando, moleque. Parabéns aí, ó, vamo inscrever aí. De Chava no Grau, é nóis, caralho. São Leopoldo, é nóis, cachorro. Tamo junto, moleque. Ildevan, Ceará. Tamo junto, galera do Ceará aí, ó, é nóis, moleque. Tiago Cascão, é nóis, cachorro. Yuri Ramalho, Roraima, é nóis, cachorro. Cleomácio Manuel, é nóis, cachorro. Leonardo March, é nóis, caralho. Orlando Pinheiro, é nóis, moleque. Tamo junto, cachorro. Skate Gamer, é nóis, caralho. Carol Vitor Vitor, é nóis, tamo junto, hein. Gui, 2501, é nóis, moleque. Paulo Sérgio Paulino, é nóis, cachorro. Jefferson, Floripa, moleque. Tem uma notícia pra dar pra você, mano. Novembrão, o pai tá encostando em Floripa, hein. É nóis, caralho. Marcos Melo, Varjão, Minas Gerais, é nóis, cachorro. Matheus da XG 125, Câmara, é nóis, caralho. Jo, é nóis, moleque. Matheus 46, tamo junto, moleque. Vinícius Bueno, é nóis, cachorro. Gabriel Alves, é nóis, moleque. Márcio Silva, é nóis, moleque. Tamo junto, hein. A caminhada aí tá sendo um monstro mesmo, hein. Cê é louco, cês pedalam demais, mano. Maurício São Luís, é nóis, moleque. Gustavo Oliveira, tamo junto, cachorro. Diego Peixe, é nóis, caralho. Alex Nascimento, tamo junto. Luciano Santos, é nóis, moleque. Carlos, 017, tamo junto, caralho. Pablo, do UFC, acho que aqui do Francisco, aí. Tamo junto, moleque. Charles Barbosa, Santos, Rio Verde. Tamo junto, moleque. Guilherme Araújo, tamo junto, moleque. Rodriguinho Fagundes, é nóis, cachorro. Danilo Mendes, Natal. Salve pra galera de Natal aí, tamo junto, caralho. Arthur Tim, Leme, tamo junto, cachorro. Pelé Rei, Mojiguaçu. Tamo junto, galera, Mojiguaçu aí, ó. É nóis, na passada. William Soares, Limeira. Tamo junto, Quebrado Limeira, é nóis, caralho. LS 250, vamos inscrever no canal do moleque lá, tamo junto, caralho. Máfia dos Canhão, é nóis, caralho. Luiz Hugo, tamo junto, moleque. Bruno Santana, é nóis, cachorro. Nem brinca, mano. É o canal do mano aí, vamos se inscrever lá, tamo junto, caralho. Michael, Rolecite, é nóis, cachorro. Júnior, ali das casinhas ali, tamo junto, cachorro. Família Hacker, TNT. Será que os moleque hackeiam tudo na passada, mano? Tamo junto, caralho. Everson Lopes, tamo junto, cachorro. Wesley Carvalho, tamo junto, moleque. Lucas Escobar, Litte, é nóis, cachorro. Jonathan Oliveira, Manaus, é nóis, cachorro. Wesley Gustavo, é nóis, moleque. Wesley Fernando, é nóis, cachorro. Matheus Felipe, é nóis, moleque. Luiz Felipe, é nóis, moleque. Ele falou pra eu mandar um salve pra mãe dele também lá, que é a Carata Tiana, é nóis, cachorro. Dona Iteles, Jundiaí, moleque. Tô direto aí fazendo entrega aí, ó. Cidade grande, hein, cê é louco, tio. Tainan Santos, é nóis, cachorro. Fabrício Mello, é nóis, caralho. Naninho, H22. Cidade de bonito. Pernambuco, moleque. Tamo junto, galera. Não é, caralho. Matheus, Paraíba. Tamo junto, galera, de Paraíba aí, ó. Um salve pra todo mundo aí. Vamo que vamo, que bagulho é louco, moleque. Ivan, Guaratinga, tá, moleque? Tamo junto, caralho. Bom, galera, não sei se vocês viram dando moedadinha aqui, mas porque o papel tá aqui, entendeu? Já tirei o papel e coloquei pra lá também. Eu não consigo guardar um monte de nome na cabeça, né? Bagulho é louco. E, mano, se eu esqueci de mandar salve pra alguém, comenta aí embaixo do vídeo. Se vocês quer saber alguma coisa também da minha vida aí, comenta aí embaixo do vídeo. E, porque agora vai sair de verdade mesmo perguntas e respostas que tá demorando muito, né, mano? Tô enrolando vocês. Mas é isso aí, galera. O vídeo de hoje foi esse daí, na palhaçada. E é isso então, moleque. Fica com Deus aí, todo mundo. Esqueça de inscrever no canal. Sempre deixar o like ali pra ajudar o canal a fortalecer naquela palhaçada. E vamos que vamos que o bagulho é louco. Falou, rapaz! Fui, moleque!